O aeroporto de... Vai embarcar pra Miami Outro passeio de aqui Americana do Papai Ó, tá, leva esse daqui que eu levo o carrinho O aeroporto de... Acabamos de fazer o check-in e dispensar as mãos Sim, vocês querem o que? Porque eu quero o que? E aí, Xuxu? Ok Embarque Tá na cara que é brasileira, né? Sério que é o seu? A ventina, ó E aí, o que que ela perguntou? Foi descente Tchau 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 Tchau